Diferencial desse imóvel à venda, já neste imóvel, nessa mesa aqui, porque são todas fibras naturais mesmo. Um apartamento bárbaro, quadra mar em Balneário Camboriú à venda, Fernanda? Isso mesmo, nós estamos aqui no Le Portier da construtora Agapil. Então, um prédio que tem uma visão maravilhosa, estamos muito próximos à Avenida Atlântica, aqui um andar super alto, são 151 metros de área privada, 3 suítes e 3 vagas individuais, Márcio. Olha nos quartos as janelas, Fernanda, que maravilha! São janelas do chão até o teto, que promovem o apartamento ser totalmente panorâmico. Então, nós temos aqui churrasqueira Carvão, que é uma grande preferência dos clientes, e nós temos uma super área de lazer que tem todos os benefícios, inclusive a piscina aquecida, Márcio. Não perca tempo, porque o preço está especial e a condição também. R$ 3,9 milhões, aceita um imóvel de menor valor em BC e o parcelamento diretamente com os proprietários. Não deixe de agendar a sua visita e venha conhecer esse maravilhoso apartamento.